Por você Pra não te perder Vou deixar de ser Um conquistador Pelo teu amor Vou deixar de ser A vida maluca Que sempre levei Pois tenho certeza Que me apaixonei Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Cabe sem abrir O meu coração Em minha paixão Me fazer feliz Dizer que estou Morando em seu peixe Eu não sou perfeito Mas sempre te quis Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Vou gritar pro homem Que sou outro homem Nunca teve um homem Pra te agradar Porque sem você É meu anjo bom Sai até do tom Quando vou cantar Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Por você Vou ter que mudar Meu jeito de ser Pra não te perder Tive a primeira vez Fiquei emocionado Me candeei com seus olhos Por eles fui dominado Quando a gente se beijou Meu corpo se arrepiou E o coração confirmou Eu vou ficar apaixonado Por você Por você Seus dentes Seus dentes Me faz muito feliz Você parece a atriz Mais bonita da TV Uma hora sem você É um ano de saudade Se vou dormir Falta sono Vou comer Falta vontade Quando a gente se ausenta A saudade A saudade me atormenta É você que me alimenta A minha felicidade Essa é a pura verdade E a verdadeira por Eu passo a noite pensando No seu corpo setor A sua beleza é planta O teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama meu amor Tu sorriso encantador Eliminou meu fracasso Me alegro quando te vejo Me animo quando te abraço Você é minha querida Minha joia preferida Passo sem tudo na vida Mas sem você eu não passo Você sacudiu um laço E laçou meu coração Um passarinho do amor Caiu em meu alçapão Juntou-se água com sede O armado com a rede O lascão com a parede Deus fez nossa união A grande admiração Que me tenho é sem fim Você representa flores Que perfumam meu jardim A mais linda do porquê Que eu só te escolhi porquê Eu nasci só pra você E você nasceu pra mim A mais linda do porquê Eu só te escolhi porquê Eu nasci só pra você E você nasceu pra mim Eu nasci só pra você Eu nasci só pra você Eu nasci só pra você Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dois errei Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dois errei Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dois errei Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dois errei Eu tô querendo alguém pra dividir Eu sou o Roma de Médicos O Grinja de Sparadões Eu sou o Roma de Médicos E esse é o Coringa dos Paredões Com o Marquinhos E é só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras Nem o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais E esse é o Coringa dos Paredões Com o Marquinhos Com o Marquinhos Com o Marquinhos E é só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não tem o que dizer Não tem o que dizer São só palavras Nem o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais E esse é o Coringa dos Paredões Com o Marquinhos Tô me sentindo carente Nunca mais fui Bateu saudade da gente No quarto Botando terror Saudade da Cricada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota vai Bota vai Bota vai Ai 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 Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gêmea é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gêmea é bom demais Esse é o Coringa dos Paredões Com o Marquinhos Tô me sentindo carente Eu nunca mais te ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da Cricada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota vai Bota vai Bota vai Ai 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 Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gêmea é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gêmea é bom demais Isso é o Coringa dos paredões Com o Marquinhos Não há desfaço desse teu olhar Não há desfaço desse teu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao meu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Esse é o Coringa dos paredões Com o Marquinhos Não há desfaço desse teu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao meu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Muita gente maltratando o seu cavalo Não maltratando o seu cavalo Não maltrate seu cavalo Não maltrate seu cavalo, companheiro O cavalo é um animal sagrado Certamente abençoado Quem maltratando o seu cavalo Quem maltrata o seu cavalo Não maltratar o seu cavalo, carrosseiro Não devemos maltratar nosso cavalo Quem maltrata o cavalo, não é vaqueiro Hoje é crime maltratar o seu cavalo Não maltrate seu cavalo, carroceiro Todo cavalo Todo cavalo é um companheiro alado Ela é grande, forte, veloz e parceiro Vejo gente maltratando o seu cavalo Quem maltrata o seu cavalo, não é vaqueiro Não devemos maltratar nosso cavalo Quem maltrata o cavalo, não é vaqueiro Hoje é crime maltratar o seu cavalo Não maltrate seu cavalo, carroceiro Denuncie quem maltratar o cavalo Não maltrate seu cavalo, companheiro Tá na roça, transporta vaqueiro e gado Tem mandado andando em passo ligeiro Corre pra doar, golinha e vaquejada Sofre muito na carroça o dia inteiro Se o cavalo lhe garanta o seu sustento Não maltrate seu cavalo, carroceiro Não devemos maltratar o seu cavalo Quem maltrata o cavalo, não é vaqueiro Denuncie quem maltratar o cavalo Não maltrate seu cavalo, companheiro Isso é o frio dos faridões, o marquinhos O Car butaim O Car mas Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa, magoa, magoa, magoa E esse é o Coringa dos Paridões, com o Marquinhos O sol vai descendo, colorindo a tarde Coração transborda, derrama de saudade Dá uma vontade, a flor da sonhar nos seus braços Sem medo e sem roupa, flutua no espaço Beija sua boca, esquece do tempo Te amar, te amar Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa, magoa, magoa, magoa Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa, magoa, magoa, magoa Isso é o Coringa dos Paridões, com o Marquinhos O sol vai descendo, colorindo a tarde Coração transborda, derrama de saudade Dá uma vontade, a flor da sonhar nos seus braços Sem medo e sem roupa, flutua no espaço Beija sua boca, esquece do tempo Te amar, te amar Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa, magoa, magoa, magoa Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa, magoa, magoa, magoa